Fala viajante! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento de viagem e como viajar de trem na Europa. Quer saber tudo sobre esse assunto? Então se liga aí no vídeo de hoje. Bom, no vídeo de hoje eu vou te apresentar como você vai fazer para se deslocar dentro da Europa utilizando o trem. Eu vou te apresentar duas formas. Uma mais complexa, eu diria, e uma um pouco mais fácil. E aí você vai conseguir fazer o seu roteiro de viagem pela Europa. Viajar na Europa é muito gostoso porque você tem muitas cidades para conhecer, muitos países um pertinho do outro. Então é muito bacana de conhecer, fazer um roteiro aí por vários locais. E além disso, os meios de transporte lá são muito bons. O trem é um deles e que a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui. Além do ônibus que eu já falei e a maneira mais econômica de se fazer isso. Inclusive eu vou deixar aqui em cima um vídeo sugerido ou aqui na descrição. Um roteiro completo, né, de que eu já expliquei sobre como viajar de ônibus na Europa. Além das empresas low cost, as companhias aéreas low cost, que é um outro vídeo que eu já detalhei tudo sobre isso. Vou deixar aqui como sugerido ou na descrição, no qual você vai poder conferir depois de assistir esse vídeo aqui. Mas o foco de hoje é a viagem de trem. Como se deslocar na Europa de trem? Bom, como eu já tinha te falado, tem duas maneiras básicas de se fazer isso. A maneira mais complexa e a mais fácil. A maneira que eu diria um pouquinho mais difícil, você vai ter que ter um pouquinho mais de planejamento, de disciplina, para poder fazer com que isso dê certo. A vantagem é que provavelmente você vai gastar um pouco menos. Mas, para muita gente, eu sei que esse planejamento pode ser bem complexo, principalmente para quem aí é marinheiro de primeira viagem. Mas eu vou te detalhar como que funciona para daí então a gente chegar no processo mais simples. Bom, a maneira que eu diria que é mais difícil é você entrar site por site de cada companhia de trem e fazer a busca de seus bilhetes. Cada país vai ter basicamente uma empresa, alguns têm até mais de uma, companhia de trem que opera naquele país. Ele vai fazer viagens regionais dentro do próprio país ou fazer viagens em países vizinhos, de fronteira. Por exemplo, na Espanha, você pode pegar o Renfe, que vai fazer ali os países, as cidades dentro da Espanha. Na França, na Bélgica, tem o Thales ou Thalys, que você vai conseguir fazer viagens para a Holanda, para a Bélgica, para a França em alta velocidade, que é uma outra companhia de trem bem famosa lá na Europa. Dito isso, cada país, como eu disse, vai ter aí a sua companhia de trem e aí, baseado no seu roteiro, você vai ter que entrar em cada uma delas e fazer as buscas. Essas buscas, quanto mais antecedência você fizer, principalmente nos trens de alta velocidade, provavelmente você vai conseguir tarifas melhores. Viajar de trem de alta velocidade de última hora vai te custar caro. Portanto, é por isso que eu falo que é um pouco mais complexo essa maneira, porque vai te exigir esse planejamento, vai te exigir essa antecedência, você vai ter que embarcar num trem com o horário marcado. E trem é assim, se você chegou na plataforma um minuto atrasado, já era, o trem partiu, ele não espera. Já entrei aqui no trem e a empresa que opera o trem aqui da Espanha, a Renfe, o ticket foi esse daqui, eu comprei antecipado mais ou menos um mês de antecedência, e é um trem de alta velocidade, então se você conseguir comprar com antecedência, provavelmente vai conseguir algum tipo de desconto, porque comprar de última hora trem de velocidade custa bem caro, e esse aqui custou 20 euros, e ali na hora ficaria na faixa de 30, 40 euros pelo menos. Eu demorei um pouco porque teve que passar por controle de bagagem, segurança, coisa que eu nunca tinha passado, primeira vez aqui na Espanha, e outros trens que eu peguei aqui na Europa nunca precisou disso, e esse daqui também tem assento marcado, eu acho que é porque é de alta velocidade, porque outros trens também que eu já peguei, a classe econômica é só entrar e pronto. Ó, o trem tá saindo já, começou a andar agora, pontualmente, então não dá pra atrasar, o trem deu o horário, ele vai embora, se perder perdeu. Então você vai ter que ter essa disciplina de cumprir os horários, as datas, e por isso que seu planejamento tem que estar todo certinho. Bom, eu vou deixar aqui na descrição o site das principais companhias de trens, principalmente os países mais visitados por nós brasileiros, como Espanha, Itália, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, vou deixar aqui detalhado na descrição, e aí você vai poder fazer essa busca com calma, com paciência, e ir lá reservando os seus bilhetes. Lembrando que, quando você pega os trens regionais, de curta distância, não precisa de tanta antecedência. Muitas vezes você pode comprar até na hora da viagem, alguns minutos antes, você chega na estação e compra seu bilhete sem problema algum, você não vai pagar muito caro por isso. Bruno, o que é um bilhete regional de curta distância? É, gente, você se deslocar de uma cidade pra outra, que seja uma distância curta. Por exemplo, se você for de Bolonha pra Parma, é uma viagem, eu acho que de uns 40, 50 minutos. É uma viagem de curta duração, não é o trem de alta velocidade que faz esse trajeto, já é um trem regional, então, se você chegar na hora, você não vai pagar tão caro por isso. Então, faça essas pesquisas, justamente nessas companhias, não tem como eu detalhar todas essas companhias de trens, porque, gente, são dezenas de países na Europa, a gente ficarei aqui duas, três horas, num vídeo detalhando sobre tudo isso. Beleza? Então, primeira forma mais complexa, você vai ter que entrar no site das companhias de trem, buscar os seus trajetos, você vai ter que reservar exatamente o dia da sua viagem, o horário da sua viagem. Você não tem como sair dessa forma. Uma vez que você comprou esse bilhete, no dia e no horário que você marcou, você vai ter que ir. Se você perder esse trem, você perdeu o bilhete. Lembrando, gente, viajar de trem na Europa. Uma grande vantagem dela é que as estações normalmente ficam no centro da cidade, então, você vai se deslocar de um ponto central na cidade que você está até seu destino num outro ponto central. Então, você ganha tempo, já que você não tem que fazer esse deslocamento até o aeroporto, por exemplo, quando você viaja de low cost. Às vezes, o aeroporto fica distante do centro da cidade. Às vezes, você gasta uma hora ou mais para você chegar no aeroporto. Isso tudo leva tempo, desgaste na viagem. Então, muitas vezes, você consegue pagar ir numa low cost um valor bem barato, mas o tempo de deslocamento não vai compensar. Então, fique muito atento a isso. Essa é uma desvantagem de viajar de low cost. Esse tempo até o aeroporto, tem que chegar no aeroporto com antecedência. Já detalhei tudo isso lá no vídeo da low cost. Não deixe de ver. Beleza? Vou te pedir também aqui agora para se inscrever aqui no canal e dar o joinha aqui nesse vídeo, se você curte a viagem. Eu estou sempre falando sobre planejamento de viagem, meus roteiros pela Europa, por todo mundo. Então, se inscreva aqui para ficar por dentro de tudo. Dito isso, vamos para o segundo modo de viajar de trem na Europa. E, na minha opinião, esse modo é o mais fácil, com certeza. E a maneira que eu indico para você que não consegue se organizar detalhadamente, cumprir horários, não consegue se planejar com tanta antecedência, essa vai ser a melhor maneira para você viajar na Europa. E essa maneira se chama Euro Rail Pass. O Euro Rail Pass, gente, é um passe de trem que vai te dar flexibilidade para viajar para onde você quiser e quando você quiser na Europa. Ele é um bilhete único, está tudo incluído nele. Uma vez que você tem o passe e está dentro da validade do período que você adquiriu e para a região que você adquiriu, você vai poder embarcar no trem a qualquer dia, a qualquer horário, dentro das regras lá do bilhete que você comprou. Alguns trens exigem uma reserva com antecedência, que pode ser feita um dia antes, dois dias antes, mas na maioria deles não precisa dessa reserva. Basta você chegar com o seu Euro Rail Pass e embarcar e está tudo maravilhoso. Obviamente, essa facilidade vai te custar um pouquinho a mais, mas se você saber utilizar o seu passe, você pode, na verdade, tirar um grande proveito financeiro aí, porque muitos desses passos têm viagens ilimitadas. Então, sabendo usar, você consegue aí ter um super benefício no seu planejamento de viagem. Então, eu vou mostrar aqui agora, na tela do computador, um pouquinho mais detalhadamente como funciona o Euro Rail Pass, para você entender quais são os planos e como funciona. Bora lá para a tela. Então, eu estou aqui na tela da Euro Rail. O link desse site eu vou deixar aqui na descrição para você entrar certinho no local. E aqui você vai poder planejar a sua viagem de trem. Eles possuem várias ferramentas bem bacanas que você pode explorar. O site é todo em português, então não tem nenhuma dificuldade em entender o que está sendo falado. Aqui, no Planeje Sua Viagem, você consegue ver algumas rotas pré-estabelecidas. Então, é até legal para você ter alguma ideia de roteiro pela Europa. Esse site vai te dar algumas sugestões bacanas. E aí, você vai navegando. Eu vou colocar aqui o nosso campeão de vendas, que é o passe de 10 dias em 2 meses. E aqui ele te explica como que funciona o passe. Viaje em quantos trens você quiser, da meia-noite à meia-noite, nos seus dias de viagem. Aí, você vai ter 2 meses para utilizar o prazo de validade dele de 2 meses. E nesses 2 meses, você vai poder usar durante 10 dias. Então, você vai poder usar nos seus dias de viagem a qualquer momento dentro dos 2 meses a partir da data de início. Basta escolher uma data de início que lhe seja adequada e preencher o seu passe à medida que você viaja. Então, gente, você vai ter validade de 2 meses. Nesses 2 meses, você tem 10 dias. Se você começou lá num dia, naquele dia ali, ou durante os 10 dias, você vai poder fazer um monte de viagem ilimitado. Então, se você quiser ir para mais de uma cidade no mesmo dia, não tem problema. Quer ir e voltar de trem numa cidade? Por exemplo, estar em Paris. Quer ir para Bruxelas, na Bélgica. Foi lá, passou o dia. E à noite, pegar o outro trem e ir para Luxemburgo ou para Amsterdã? Pode, não tem problema. É ilimitado. Então, aqui você, apertando aqui no escolha seu Global Pass, você vai ter aí algumas sugestões. São mais de 40 mil destinos que eles oferecem em 33 países diferentes, incluindo França, Alemanha, Itália e Suíça. Eles colocam esses 4 países em destaque, gente, porque são países bem visitados e que a malha ferroviária deles é gigantesca. Você vai ter aí a opção, se você for jovem até 27 anos, você tem uma tarifa com desconto, a tarifa de adultos para maiores de 28 anos, crianças também pagam menos e idosos aí a partir de 60 anos também tem tarifa diferenciada. Você vai poder selecionar a classe, a primeira classe, que é um pouco mais caro, e a segunda classe, mais barata. Então, se você quiser economizar um pouquinho mais, vai de segunda classe, que ainda assim é bastante confortável. E aí ele vai te dar os passes mais populares e aí vai ser de acordo com o seu roteiro, de acordo com os dias que você vai ter de viagem, você vai ter que analisar qual vai ser o seu passe mais interessante. Beleza? Então aí, gente, vou deixar de sugestão aí para vocês entrarem no site mais uma vez. O link está na descrição. Navegue aqui e veja o passe que vai te atender. Entendeu? Olha aqui, 5 dias em um mês, 300 dólares. O preço está em dólar, tá? E aí, gente, vocês vão navegar. As condições, as regras vão estar todas aqui em português. Lembrando que você pode comprar o passe pela internet e ele vai ser entregue para você com antecedência. Então, você não vai ter que se preocupar. É uma empresa extremamente séria. E se você quiser desistir do passe, vamos supor que você comprou e depois resolveu não utilizar mais, desde que você não tenha utilizado nenhum dos passes, você pode devolver, receber seu dinheiro de volta. Então, vale muito a pena. É a maneira mais prática para viajar de trem na Europa, com certeza. Uma coisa importante, gente, é que alguns trens exigem uma taxa de reserva para você embarcar. A maioria dos trens, você vai simplesmente com o seu passe e chegar e embarcar em qualquer horário. Não precisa fazer nada. É só chegar e embarcar. Alguns, que são principalmente os trens de alta velocidade e os trens noturnos, que têm leito e lugar para dormir, é exigida essa reserva antecipada para você marcar seu assento, o dia e o horário da viagem. O preço médio, eles colocam aqui, 10 euros para os trens de alta velocidade e 20 euros para os trens noturnos. Mas essas taxas, você pode entrar aqui no site, que elas vão estar detalhadas e você vai saber quando você precisa reservar ou não. E é importante fazer isso, gente, porque caso você embarque num trem em que era necessária a reserva e você não fez, e o fiscal chegar para validar seu ticket e você não tiver feito a reserva, você vai pagar a multa. Então, tem que ficar muito atento com relação a isso. Então, gente, eu sugiro que vocês entrem no site, dê uma vasculhada aqui nas principais dúvidas, mas é basicamente isso que eu falei aqui, o principal que você tem que saber para viajar de trem com a Eurorail. É isso, então. Eu espero que tenha sido útil as informações que eu passei aqui que possa ter ajudado no seu planejamento de viagem. Aqui na descrição eu deixei alguns links importantes, que é o que eu falo sobre as companhias de trem na Europa para facilitar a sua busca, o link do Eurorail Pass, que é a maneira mais prática de viajar de trem na Europa, e além do link dos vídeos de viajar de ônibus pela Europa e viajar de avião, que já está liberado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu estou sempre soltando um monte de dica de viagem. Dá o like no vídeo e a gente se vê aí no próximo destino com a próxima dica. E a gente se vê aí no próximo destino com a próxima dica.